Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e estou aqui para mais um episódio de Motorsport Manager. Vamos lá galera, vamos para a nossa corrida na Bélgica. Eu acabei de fazer as configurações dos devidos carros aqui. O Rafael Rodrigues vai com regulagem de corrida 5% e vai com pé leve também para os pneus super macios durarem um pouco mais de tempo. Consequentemente eu coloquei 11 voltas de combustível para ele, essa corrida tem 13 voltas, tá bom? A Amanda, eu coloquei pneus super macios e regulagem de corrida, 10% a mais de desempenho para ela. E nós vamos com 9 voltas apenas de combustível para ela, nós vamos queimar tudo com ela. Provavelmente com o Rafael Rodrigues também nós vamos queimar tudo, tá bom? Estratégia de piloto, definitivamente com a Amanda queimar tudo. Com o Rafael Rodrigues, maybe queimar tudo aqui. Vamos subir um pouquinho a temperatura do pneu dele no início. Depois a gente abaixa um pouquinho e tenta administrar a coisa um pouquinho melhor. Ok, vamos lá galera, vamos correr. Ok, ok. Amanda Cavalcante saindo em 16º e o Rafael Rodrigues saindo em 20º. Vamos lá galera, continuar. Ok, vamos acompanhar a Amanda aqui porque ela é o nosso showdowner. Vamos lá, vamos ficar de olho na chuva que pode pintar a chuva aí em qualquer momento para a gente. Seria ruim. Amanda em 16º, não perdeu posição, bacana. Força o carro aí a Amanda. Oh crap, perdeu uma posição. Perdeu a posição para quem? Não está na sua frente, o Mori. É o Mori, ele não pode ficar na frente. O Cavalcante já... O que passou a Amanda? Não, a gente está acompanhando... Ops, o que? A Amanda está aqui. Por que ela está tão lenta? Ok, vamos lá. Que coisa, ela está com menos combustível do que o Rodrigo e o Rodrigo está indo melhor que ele. É para vocês põem o idiota. Ok, bacana. A configuração do carro dela também está um pouquinho melhor. Hum, é uma coisa que eu não esperava. Bora galera. Que coisa. O carro da Amanda tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Bom, você vai segurar um pouquinho desse pneu aí, porque nós não queremos desgastar tanto assim também. E a Amanda, eu também vou segurar um pouquinho do pneu dela. Só que eu vou continuar forçando o carro, porque senão ela vai chegar em último mesmo. Ok. Passou aquele cara ali. Bora Amanda. Bora. Aí Belivio. Confio em você. O Rodrigo está voando baixo, caramba. O Rodrigo está voando baixo. Está em décimo lugar já. E ele tem combustível para caramba. Tem mais oito voltas de combustível ali. Inclusive, vou diminuir um pouquinho o ritmo dele aqui. Começar a segurar um pouquinho mais o combustível. Nós vamos precisar. A Amanda já está em décimo terceiro. Está resolvendo os problemas dela ali. Não largou bem. Mas já está tranquila. Acho que eu vou diminuir aqui um pouquinho também. Só segurar esse combustível dela aí. Porque ela tem combustível para cinco voltas. Talvez daqui a pouco a gente vai ter que segurar até mais um pouco. Rodrigues, e aí? Como é que está a vida? Nono lugar. Oh crap. Perdeu as posições de novo. Mas tinha feito uma boa ultrapassagem ali. Vai lá, Rodrigues. Vai lá, vai Amanda. Voando baixo também. Troca de posições frenéticas aqui. Rodrigues tem combustível para seis voltas ainda. Como é que está a produção do tempo? Está tranquila. Talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais conservador nesses pneus aí. O combustível está tranquilo. É, a gente pode até forçar um pouquinho mais. Os pneus estão ruins aqui, né? Vamos ser mais conservador um pouquinho também, Amanda. Você talvez até possa torrar e permanecer em uma posição assim. Mais ou menos. Nove voltas restantes. Vamos lá, Rodrigues. Sem safety car. Está tranquilo. Rodrigues está em uma posição extraordinária. Daqui a pouco a galera vai ter que começar a parar. Ele não. Ele não. Ele tem pneu. Ele tem combustível. Ele está em quarto lugar. O cara é show. O cara aprendeu com a Amanda. Vamos lá, Amanda. Vamos lá, Amanda. No quarto lugar também. Essa corrida tem um monte de... De árvores aqui. A Amanda está tendo um pouquinho de dificuldade nas curvas... Nas curvas médias aqui, né? Ok, perfeito. Quarto lugar para a Amanda. Extraordinário. Oh, o Crap perdeu o quarto lugar. É difícil aí, Amanda. Ela está atacando de tudo quanto é forma, mas não está conseguindo. Tá. 1.56 voltas. Está aqui. É. Você consegue mais uma volta ainda. O Rodrigues, ele vai muito bem. Obrigado, né? Inclusive... Daria até para segurar ele mais um pouquinho. O pneu dele está tranquilo. Eu vou colocar em uma coisa média aqui para ele. A Amanda tem mais uma volta. A Amanda não tem que parar agora, né? A Amanda está em segundo lugar. Perfeito. A Amanda, você tem que dar mais... Com essa volta. A gente vai para a oitava volta. Vamos faltar cinco voltas para vocês. Então, vamos lá. Nós vamos com isso aqui. Vamos colocar combustível. Para terminar. Um pouquinho mais de combustível. Está ok. As peças estão ok. E nós vamos com um pit stop extremamente veloz para você. Perfeito. Amanda, você é isso aí. E... Manda ver. Manda ver, menina. Agora, o Rodrigues, ele está muito bem. Ele está muito bem. Porque o pit stop dele ainda vai demorar um pouquinho. Ele tem mais duas voltas aqui. Mais duas voltas tranquilo. Manda, você vai ter que segurar um pouquinho desse combustível aí, baby. E ficar sem combustível aí, seria muito ruim. Ok. Manda parou. Perdeu algumas posições ali. Ideal, ideal. Já pode sair estourando tudo aí. Começar a economizar combustível. Sim. Na verdade, nós vamos parar, viu, Rodrigues? Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Nós vamos fazer essa volta. Faltam cinco voltas para você. Seis voltas. Não. Cinco voltas. Vamos pegar... Fazer nossa parada. Cinco voltas. Isso aqui seria o suficiente. Vamos colocar um segundo a mais de combustível aqui, para eu ter certeza, né? Pit stop veloz. Troquei de pneu? Ok. Perfeito. Então é isso aí. Não vai ter chuva? Está tranquilo. Seu pit stop é agora, Rodrigues. Entra. Come on, Amanda. Come on, menina. Perfeito. Vamos lá. Alguém vai parar na sua frente? O Gerard vai parar. Com certeza. Você pode sair estourando tudo aí, Amanda. Vamos até segurar um pouquinho no pneu, para nós não termos problema com isso. Seu amigo Rodrigues está vindo com tudo ali. Está tranquilo. Por que você não parou? Por que você não entrou no pit stop? Eu te chamei para o pit stop. Eu te chamei para o pit stop. Por que esse maldito não entrou no pit stop? Ele vai ficar sem combustível e nós vamos perder tempo aqui. Eu te chamei, Rodrigues. Eu te chamei. Essa cagada não foi minha. Vocês viram que eu coloquei ele para entrar no pit stop. Vocês viram? E ele não entrou de novo. Tá. Esse pit stop aqui bugou. É a única explicação, galera. Você como chega... É lógico que você está. Eu mandei você entrar. Você não entrou porque eu não quis. Crap. Não acredito nisso. Isso foi muito ruim. A Amanda tem combustível para mais cinco voltas. Está queimando tudo ali. Calma, Amanda. Passa esses caras aí, caramba. Está com você. Porque o Rodrigues não vai conseguir segurar. Felizmente. Não acredito nisso. Isso foi muito ruim. Foi muito ruim. Perdendo posições ali que não deveria pedir. Não deveria perder. Vocês viram? Eu configurei o pit stop. A estratégia dele estava perfeita. Está acabando com os pneus, mas faltam poucas voltas. Pode continuar estourando os pneus. Vou segurar aqui com o médio. Está tranquilo. Simplesmente ele não entra no pit stop. Rafael Rodrigues resolveu que ele não quer entrar no pit stop. Galera, eu não entendi. Alguém entendeu por que o Rafael Rodrigues não está entrando no pit stop? Para mim não faz sentido nenhum. Faltam duas voltas para você. Eu vou começar a segurar essa... Isso aqui porque... Não queremos quebrar. A última coisa que a gente precisa aqui é quebrar. Eu sinceramente não entendi, galera. Vou configurar outro pit stop para ele. Agora ele entrou. O que? O que? Isso aqui merecia um restart, galera. Sinceramente falando. Não é justo. Não é justo. Ia ser dobradinha. Ia ser dobradinha para a gente. Ia ser dobradinha para a gente. Definitivamente isso não é justo. Vou diminuir mais o ritmo aqui para a Amanda não sofrer nenhum problema. Eu acredito nisso. Vocês viram? Foi um bug de interface aqui. Eu tinha clicado para ele entrar no pit stop. Eu configurei o pit stop. Eu vou me ajudar. Ok. Bacana. Viva. É isso aí. É. Definitivamente nós precisamos fazer melhor que isso. Mas a culpa não foi minha. Sorry Tô sorry Essa não vai pra minha conta Dessa vez eu não errei estratégia Ok, pelo menos a Amanda ganhou, né Pelo menos a Amanda ganhou Problema Nós não estamos em primeiro No campeonato de pilotos Quase certeza que não No campeonato de De equipes, na verdade Ok, e além do mais A Amanda pode ser pega ainda Nós temos risco de infringir a regra aqui embaixo Não foi pega Meu Deus do céu Feito um ponto pra você Foi ruim E o Rafael Rodrigues ainda tá em primeiro Que coisa, e a Amanda tá subindo Que coisa, galera, que coisa Bom Estamos em primeiro aqui também A diferença era pra estar muito maior Sinceramente Projetor, grupo, whatever Quantos significam prêmios Silva Reis fez com que parecesse fácil Vitória da Amanda Cavalcante Pegar não sei o que da Amanda Cavalcante É isso aí, galera Galera, eu vou encerrar esse episódio Um pouquinho mais cedo aqui Eu vou fazer o management Offline E também eu quero conferir no vídeo Se eu cliquei em cancelar O que que aconteceu Tudo bem? Meu nome é o Waka Muito obrigado por ter assistido mais Essa corrida de Motorsport Manager Espero que vocês tenham se divertido E também espero vê-nos No próximo episódio Tchau, tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau